O Niro não sai do Niro não. Ah, não é Dorretinha, Cascur. É Dorretinha? É. Acho que é. Ah, Dorretinha. Parece bacana, hein? Esse carro nem... Olha lá, olha lá, gente. Alguém tá saindo ali, ó. É. É agora. Agora que esse telefone me toca. Não, eu vou olhar pra minha velha. Não é ela? Nossa, só tem quantidade. Não, não é não? É a do Niro. É, lá na frente, ó. Deixa o telefone me tocar. Nossa, só não tá levando, né? Eu sou um fodeu. Eu sabia. Minha menina, eu saí de canto. A Andréia tá saindo agora, ó. Tá algemada, né? Não tá algemada, não. Não tá algemada, não. Tá com o casaco preto nas costas. Polícia Federal. Ela tem diploma, né? Donate, não é pato. Será que é donate? Ela tem diploma, mas ela é presa do mesmo jeito. Não é preso, é. Acabou de entrar no carro da Polícia Federal. NãoED Jampadrô. Não é preso. Não. Não. Obrigado.